Já com a operação de caixa aberta, vamos selecionar uma conta, em seguida um lançamento e agora clicar no botão desconto. Vamos indicar se o tipo de desconto será por valor ou percentual, nós temos as opções de valor ou percentual, no nosso caso vamos dar um desconto em percentual, vamos selecionar o motivo para esse desconto e abaixo nós podemos ver um comparativo entre o valor original e o novo valor com desconto, vamos confirmar para validar a operação, voltando a operação de caixa, vamos expandir o lançamento, podemos ver os valores de descontos aplicados e ao passar o mouse no lançamento do canto direito, podemos ver uma informação de desconto aplicado, ou seja, sempre que nós efetuarmos um desconto em qualquer lançamento, quando voltarmos a tela vai vir esse indicativo de informação. E esse foi o nosso desconto em lançamentos, ficamos por aqui, muito obrigado!